Bem, eu vou conversar agora com o pastor Samuel Câmara, ele é líder da Convenção da Assembleia de Deus no Brasil e é o pastor da Igreja Mãe da Assembleia de Deus, que acaba de completar 111 anos de fundação, começou justamente aqui em Belém. Pastor, é um prazer conversar com o senhor, já ficar até tradicional essa nossa conversa. Perfeito, quero agradecer realmente você ter distinguido os nossos acontecimentos, principalmente aniversário e, claro, a razão principal, a Assembleia de Deus nasceu aqui em solo paraense e Belémense. Muito obrigado em nome de toda a comunidade. E parece que o senhor está já organizando os festejos do primeiro centenário da Assembleia de Deus no Rio de Janeiro, não é isso? Perfeito, Rio de Janeiro, daqui saíram os nossos pioneiros no ano de 1924 e estabeleceram a Assembleia de Deus no Rio de Janeiro, portanto, daqui a mais dois anos seremos o centenário da Assembleia de Deus no Rio de Janeiro. E será também, com certeza, uma grande festa. Eu sei que o senhor está planejando a construção de uma catedral em Niterói. É interessante, né? É bom lembrar aí ao nosso telespectador que, à época, 1924, Rio de Janeiro era a capital do país, portanto, tudo acontecia lá, no Rio de Janeiro. E daqui os missionários, estrategicamente dirigidos por Deus também, foram para o Rio de Janeiro e o Rio de Janeiro se tornou o segundo ponto distribuidor da fé evangélica da Assembleia de Deus. E nós pretendemos fazer uma grande celebração e estamos aproveitando uma oportunidade impar, que é em Niterói, o chamado Caminho Niemeyer, que é a Orla, toda a Orla da Baía de Guanabara, pelo lado de Niterói, onde só há obra de Oscar Niemeyer. E o único templo evangélico projetado por ele, há 30 anos, estava por ser construído. Mas já existe até projeto, já tem um projeto em contos ou já vai começar a obra? É, estava há 30 anos esperando, passou por várias organizações, mas não conseguiram. E, recentemente, veio cair, a gente nem sabe por que, na mão da Igreja em Belém de Pará e da Convenção da Assembleia de Deus. Nós vamos começar a obra querendo já tê-la pronta para celebrar 100 anos, daqui a dois anos. Caso não consigamos, totalmente pronta, mas lá já serão as celebrações. E, por falar em obra, só para a gente concluir esse aspecto físico, já está quase pronta a nova estrutura administrativa da Assembleia de Deus, ao lado da Igreja Mãe. Exatamente, já está pronto, já está em obras, é realmente um empreendimento, o maior empreendimento que se diz aqui da região norte, o complexo todo, e nós estamos a caminho de ver isso realizado. E com uma outra característica, que eu acho que é do seu conhecimento também, lá na antiga prédio histórico, antiga Casa do Trabalhador, nós estamos centralizando todas as atividades de, vamos dizer assim, de relações exteriores da Assembleia de Deus, chamando de Embaixada da Assembleia de Deus, e lá tendo o Museu da Assembleia de Deus e a Convenção da Assembleia de Deus, que é o órgão de relacionamento dos pastores com o Brasil e com o mundo. Aquele prédio é muito bonito e todo restaurado ficou ainda mais bonito. É ao lado do Colégio Gentil de Tencú. Aquele imóvel, a Assembleia de Deus permutou com o governo do Estado por uma área, era Bernardo Saião, não é isso? Perfeito. O governo do Estado precisava de uma área grande, de 10 mil metros, hectare de terra, para construir a Usina da Paz, que é um empreendimento social, eu acho que um dos mais relevantes do Brasil. lindo trabalho para diminuir a violência e, sobretudo, para profissionalizar e ocupar a juventude. A igreja não podia ficar de fora, o governo do Estado não tinha nenhuma outra área, no momento não se achava em condição de adquirir, de comprar, então nós permutamos, entregamos os 10 mil metros de terra para o governo se minimizar dele, renovado por mais de 30, 60 anos, em contrapartida, o governo do Estado nos deu dois prédios históricos, eles em situação ainda para se reformar, graças a Deus nós conseguimos já reformar o primeiro e para nós tem sido uma honra tanto participar desse grande projeto social do governo do Estado, que é a Usina da Paz, quanto dotar a cidade de Belém, devolver dois prédios históricos e acentuar nossos 6 mil e 11 anos. Outro prédio também muito significativo é na Presidente Pernambuco, não é, pastor? Ao lado da Igreja da Tergat. Presidente Pernambuco. Perfeito. Exatamente aquele prédio que nós estamos em processo de entendimento com o IFAM, porque ele é um prédio tombado, para devolvê-lo. Eu espero, em Deus, um ano, no máximo, a gente já ter aquele prédio ali em Belezano, Belém do Pará e sediando todas as missões humanitárias da nossa igreja, que são missões humanitárias contra a fome, nossa missão humanitária de construção de casa para as pessoas necessitadas, nossa missão humanitária com crianças recém-nascidas, de aleitamento de crianças recém-nascidas e tantas outras. Lá será a sede da nossa missão humanitária. E, por falar em missão humanitária, esses 111 anos da Assembleia de Deus, teve um foco muito social em torno dessas missões. Por que Melgaço? Por que o arquipélago do Marajó? É bom que vocês, seus telespectadores, são muitos e diversificados, que se saiba que Melgaço é uma cidade, é um município, melhor dizendo, com o mesmo nome, a cidade, a sede também Melgaço, dentre os 16 do arquipélago do Marajó. E qualquer pessoa que pesquisar o ranking de índice de desenvolvimento humano, o IDH é o último, não é nem menor, é o último lugar. Então, quando pensamos nisso, nós fomos procurar exatamente onde nós poderíamos pensar em adotar. Já fizemos muitos trabalhos em bairros, cidade, mas um município inteiro, para um projeto prologado. Até que esse município deixe esta última incômoda posição de IDH, achamos Melgaço, e Melgaço fica no Pará, Melgaço fica na ilha do Marajó, Pará, onde nasceu a Assembleia de Deus, com mais ainda uma coisa importante, um fato importante. Ao chegarem aqui os pioneiros, antes de iniciarem a Assembleia de Deus, foi para o Rio Tajapuru, na região de Melgaço, que eles fizeram a primeira viagem missionária deles. E o Rio Tajapuru, que é um distrito de breves ali, pertinho de Melgaço, é o rio mais conhecido e falado na história da Assembleia de Deus. Então, todas essas coincidências... É um resgate histórico, né, pastor? Histórico. Inclusive, o subtítulo dessa viagem é a Expedição dos Pioneiros. Exatamente. Há um lugar lá na região média do Rio Tajapuru, que era da família dos Nobres. E Adriano Nobre foi quem ensinou Gunnar Winger e Daniel Berg falar em português. Então, eles iam para lá, e lá eles ficavam um tempo estudando a língua portuguesa e trabalhando num lugar um pouco mais simples e menos exigente do idioma português. Isso tudo nos fez arder o coração e entender que Melgaço precisa desse momento especial, que nós abraçamos com a nossa missão humanitária. Nós vamos para o impacto, que vamos comentar à medida que você provoque, mas nós não vamos só visitar e ficar quatro dias. nós vamos estabelecer uma base humanitária para ficar lá até que Melgaço deixe esse incômodo lugar. E a gente, com isso também... Então, não é apenas uma ação cosmética, é uma ação permanente contendo como meta mudar o posicionamento do índice de desenvolvimento econômico e social do lugar, né? Exatamente. É a maior, a mais permanente e o maior desafio que a Assembleia de Deus, junto à Convenção da Assembleia de Deus do Brasil, está abraçando, porque não é alguma coisa... Já é significante o que nós vamos fazer agora, que comentaremos depois. Mas nós achamos que nós podemos ajudar em muito todos os centros da sociedade, dar as mãos a eles para que a gente possa fazer com que o povo de Melgaço viva melhor, tenha melhor índice de desenvolvimento humano. O que será também uma experiência para a gente, um bom laboratório, né? Pastor, o que vem a ser exatamente uma missão humanitária? É uma missão assistencialista? É da comida, da remédio? A missão humanitária é nossa, como eu lhe falei, né? Nós já fomos demandados em tantas coisas, e você tem conhecimento, quando foi da missão acolhida dos venezuelanos. Nós participamos intensamente, estabelecemos aqui em Belém do Pará, um ponto, uma casa para receber. Recebemos em torno de 600 venezuelanos. Depois, nós tivemos aqui os haitianos, que foram presos em barcos aqui próximo, e não havia onde eles ficarem. nós recebemos e passamos a ser uma referência para as Nações Unidas, para a missão de exilados e também de imigrantes refugiados. E nós, então, entendemos que nós podíamos pensar em fazer coisas mais integrais, que não seriam coisas, como você diz, só experimentais, de beija-flor, cosméticas, mas participar de uma mudança na vida das pessoas. Então, a nossa missão humanitária vai levando profissionalização, vai levando empreendimentos para dar emprego, vai levando... Nós estaremos reformando todos os banheiros das escolas, nós estamos construindo casas para as cinco, seis famílias mais pobres de lá, nós estaremos levando cursos de profissionalização, já falamos bastante, e também com ação mais imediata. Nós iremos visitar, Bona, todas as casas. Nós vamos descer dia 13, em Melgaço, com mil pessoas, multidisciplinar. 30 médicos e cada uma dessas profissões, professores, nós estamos levando fábrica de confecções, com tudo que há de tecido e de tudo, para implantar, provavelmente, cooperativas, para que as pessoas possam produzir. Ou seja, como igreja, nós estamos cumprindo o que Jesus disse, se teu irmão está precisando de comida, ou precisando de vestimento, ou precisando de trabalho. E você que pode ajudar, apenas ora por ele, você não pode dizer que está amando esse irmão. Então, nós estamos fazendo o que Jesus mandou fazer, na plenitude dele. Tive fome e me deste comer, sede e me deste beber, era forasteiro e me deste morada, era isolado e me deste, fizesse contato comigo, estava enfermo e cuidaste de mim. Uma ação integral, e logicamente, com muita fé e com muita oração, porque isso é importante também. Que bom, pastor. Que bom. Que seja tudo como o senhor está realmente pensando e planejando. O resto do arquipélago do Marajó, que não fica tão distante da situação de Belgaço, quem sabe se no futuro também não se sinta abraçado de verdade. A realidade que a gente pensou e só nós mesmos começamos a pensar. Mas nós temos uma convicção que eu acho que você participa dela, embora não seja tão comum. Nós não achamos que a gente idealiza coisas para orar a Deus, para pedir que nos ajude. a procura da igreja é onde o coração de Deus está e onde pessoas estão precisando que mexem com o coração dele para que a gente possa conhecer essa necessidade, ele necessibilizar e a gente ir lá. Porque Deus ama e cuida das pessoas. Quanto mais simples essas pessoas. O texto bíblico que eu me referi diz que quando Jesus falou essas palavras, alguém perguntou, Mas quando, Jesus, que você esteve com fome, com sede, ele disse assim, Olha, todas as vezes que vocês fizeram isso, a um desses pequeninos foi a mim que vocês fizeram. Então, é verdade. E aí cresceu. Tomou uma dimensão maior do que a gente podia imaginar. Para você ter ideia, foi comércio, a FEAPA, agricultura, governo, ao saber, porque nós iríamos, de qualquer forma, nunca serviam mil pessoas. Nós estamos levando comida para a gente, comida para a cidade. Nós vamos limpar a cidade, nós vamos estabelecer lá uma oficina que a gente chama de granulação de todos os plásticos pets que estão lá sujando a cidade para mandar, para vender. Então, isso mexeu com todo mundo. Você sabe que o Melgastro é a última. O Melgastro não tem aeroporto, então a gente tem que descer em breves. Ou em Portel. E foi mexendo com aquelas cidades todas. E aí nós temos a demanda de muitas daquelas cidades, sim. Eu acho que é um protótipo só, é um laboratório. Eu creio que vai dar muito certo, é algo que sensibiliza o mundo, o que acontece em Melgastro, porque você sabe que naquela região, no Estreito de Breves, há também aquela nódoa no Brasil da exploração e abuso sexual de menores por uma lata de comida, por um litro de óleo ou de querosene. Isso mexe com o coração do Brasil, do mundo, mexe com o nosso coração, mexe com Jesus também. Nós vamos, nesse Estreito de Breves, estabelecer três bases, três templos com bases sociais, com pessoas que ficarão lá para ajudar. Nosso entendimento é, quem pratica qualquer tipo de experiência sexual, sendo maior, porque quer determinado, nós não temos nada a ver se não orar. Mas quem é abusado ou, de qualquer modo, precisa trocar o seu corpo por comida, por uma oportunidade, por um pouco de esperança, isso nos chama. E nós queremos ter certeza que a gente não vai resolver tudo, mas que nós vamos ajudar. Melgaça sair do último índice de desenvolvimento, vamos, e que crianças e adolescentes que não quiserem praticar qualquer tipo de atividade íntima em troca de sobrevivência, que terá oportunidade. Isso nos alegra muito. Pastor, não é um grande impacto não só para a população do município, mas também para os mil missionários. Aí fica uma pergunta no ar. Em termos de logística, onde o senhor vai conseguir hospedar mil missionários? Nós estamos levando toda a estrutura, Melgaça não tem realmente de jeito nenhum. Então, nós fretamos o melhor barco motor, ou navio motor que há na região, nos transportará, mas nos hospedará também. Será o nosso hotel e será o nosso restaurante. As embarcações que nós fretamos, elas serão transporte, hospedagem e restaurante. E, claro, os poucos lugares públicos que lá existem, nós estamos reformando para que fique na comunidade e vamos utilizar de escola, de quadras e de tantas outras coisas. São 18 frentes, Mona, 18 frentes de serviço que nós estamos levando. Agora, nós estaremos quatro dias. Nós é de 13 a 16. Nós ficaremos em Melgaça. Ao retornar, todos os serviços que permanente ficam funcionando na nossa base humanitária lá, e ficam pessoas para dar continuidade nisto. Por exemplo, uma das experiências, Melgaça tem um hospital, está fechado, não funciona. Nós estamos indo e vamos operar esse hospital e os médicos, grandes médicos da nossa cidade, evangélicos da Assembleia de Deus ou não, eles estão indo, mas ficarão com o compromisso de cada mês irem fazer cirurgias, cirurgias oftalmológicas, cirurgias ginecológicas. Nós estamos procurando zerar o déficit que Melgaça tem com isso. E o hospital é um desses exemplos, que nós estamos felizes, que nós estamos levando equipamentos. Estamos pretendendo ver se a gente consegue, junto a governos ou então nós mesmos, equipar o centro cirúrgico, que é fechado, totalmente fechado. Por toda essa luz que a Assembleia de Deus joga em Melgaça, o poder público vai se sentir na necessidade de também participar. Não resta a menor dúvida. E, se Deus quiser, não ficará restrito só a Melgaça. Comece a olhar o arquipélago todo. Nós estamos vendo que várias organizações, inclusive a Assembleia de Deus, olham muito para a África, que a situação é crítica. Mas o Marajó está aqui pertinho de nós, bem ao lado, em linha direta. Mas a gente, infelizmente, esqueceu por muito tempo. Não é isso, pastor? É verdade que até em Belém do Pará, na periferia, nós temos situações equivalentes à África. Você sabe disso, você é daqui da nossa cidade. Por exemplo, em Carapé do Mata Fome, algumas regiões aí do nosso próprio Guamá. Nós temos uma tranquilidade, graças a Deus. Não somos melhores do que ninguém. Vamos apenas dar as mãos para ajudar outras instituições. mas a felicidade de poder dizer que, seguindo, inclusive, o ensinamento de Jesus, que é não fiquem pensando que há uma prioridade excludente de outras prioridades. Ele nos manda fazer uma coisa e outra à medida que a gente pode. E nós trabalhamos na África, Deus nos deu oportunidades que continuam aqui em Belém do Pará, na periferia de Belém. E nós vamos para o Marajó em uma atividade que complementa, mantendo as demais e complementando com essa permanência em Melgás, Ilha do Marajó. O seu alerta não vai ficar sem atenção. E nós já vamos mexer um pouquinho com alguns municípios ali em torno. Se Deus quiser. E aí, é fato, se tirar no Belgaço, vai ficar um outro município do Pará, lá entre os 10, e assim a gente vai fazendo. E que Deus abençoe muito essa população guerreira e que vive tão simples. Qualquer coisa que sobra para nós é interessante. Parabéns para o senhor, que usa todo esse seu prestígio, já diversas vezes comprovada, com a presença do presidente da República em todas as comemorações da Assembleia de Deus em Belém, para que leve essa luz. O Marajó precisa de luz. Que olhem para ele. Parabéns. Eu quero te agradecer as chances e oportunidades que você tem dado. Você é um grande estimulador daquilo que a gente faz. e dizer que é muito interessante como é que Deus, na sua soberania, escolheu Belém de Pará para fazer nascer esse movimento, que eu chamo mais movimento do que institucionalização, chamado Assembleia de Deus. E agradeço a ele que nos fez crescer tanto e que esse crescimento não foi em vão. E nós estamos aí para estender a mão e nós não descansaremos enquanto vemos ao nosso lado alguém que está passando fome, que está passando desemprego, necessidades absurdas, cumprindo a missão que Jesus nos deu. Isso nos alegra muito e isso tomou uma proporção muito grande, realmente. Nós temos sido contatados por todos os níveis de poderes, inclusive o federal, querendo adotar essa missão humanitária como um modelo, o principal movimento lá do Marajó. nós estamos dizendo que nós vamos colaborar. E se o governo federal quer fazer um abraço em Marajó muito bom, vai ser melhor porque nós vamos ajudar muito mais. Então, não seria nenhuma questão deles adotarem o nosso, seria da gente somar forças com o governo federal, estadual, ONU e quem quer que seja. O abraço é muito importante, mas que a igreja fique acalentando durante o resto do tempo é mais importante ainda. pastor, junho já ficou no calendário de Belém, o aniversário da Assembleia de Deus. Parabéns por toda a movimentação em torno deste aniversário, não só demonstrando a união de todos, que foram, que abraçaram de forma geral a igreja. É muito simpático, muito orgulho para nós de Belém saber que a igreja nasceu aqui e todo o prestígio que o senhor tem demonstrado e que esse evento tem demonstrado a cada ano. Parabéns para o senhor e parabéns para a Assembleia de Deus. Você, como sempre, o nosso convidado e eu espero que dentro de pouco tempo nós façamos um argumento direto de Belgaço. Poxa, que bom! Muito obrigado, muito obrigado, pastor, estarei lá. Conte com a gente. Obrigado, muito obrigado. Um abraço!